Você sabe que é uma pesquisa que não foi divulgada pelos grandes meios. O mês em que mais temos aborto no Brasil, infelizmente, abril e maio. Porque no Brasil, infelizmente, a maior parte das pessoas que fazem aborto faz com 3, 4 meses. A criança está prontinha. E os que fazem com 2 meses, fevereiro é carnaval. Então, a época em que mais há a concepção, fora do casamento. Natal, ano novo e carnaval. Sabe o que é isso? Gente, não tem pecado mais medonho, não tem pecado mais hediondo. Não tem pecado que humilha mais a imagem e semelhança de Deus do que o aborto. Foi o jeito que o encardido encontrou para colocar a mão dentro da barriga da mulher. E quantas pessoas chegaram a um aborto? Porque começaram com uma bebida. Então, começa a beber, uma bebidinha a mais, um drinkzinho, numa festa, o bezerrinho de ouro. E aí, já ajuda pela roupa que está usando. Porque não é só sentar no colo, não. Tem certas moças que botam a roupa que viram de santos. É dureza a gente aguentar, viu? Às vezes, já senta no primeiro banco, assim, da igreja de mini saia e fica cruzando a perna. Vai lá, vai lá. Ah, meu filho, não é fácil, não. É. Põe aquele decote, assim, quando abaixa, fica bufando aqueles morrinhos na cara da gente. Nossa senhora. É. Dá um suador danado. Na igreja, mas precisa.